Como seria se um dia lua se encontrasse de vez com o som? Não me diga. Sim, eu digo. Sente-se, por favor. Olha, depois de muita reflexão, cheguei à conclusão de que a única que pode resolver as coisas é você. Eu? Como? Casando com um homem com dinheiro que possa ajudar o seu pai? Que possa apoiá-lo para ele conservar o que por direito é dele? Bom, se está se referindo ao Carmelo, vou logo avisando que ele não me interessa. Quem disse que estou falando dele? Estou falando de alguém como eu. O senhor está realmente louco. Me escute. Escute, Lucrécia. Eu posso te fazer muito feliz. E agora mesmo vou te mostrar. Solta ela! Solta ela! Olha por onde anda, garota desastrada! Eres tu, solo tu, la razón por la que viviré. Fuiste tu, solo tu, la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado es tu. É o senhor que te esqueceu! É o senhor que te esqueceu de ser morado! Quer dizer, eu não vou te fazer muito!